Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, último dia do mês, dia 30 de setembro. E o mês de setembro é o mês da Bíblia. É o mês da Bíblia porque neste dia de hoje nós celebramos o dia de São Jerônimo. São Jerônimo é aquele que traduziu a Bíblia. Ele a traduziu para o latim os textos originais do Antigo e do Novo Testamento. Então, nós temos uma grande gratidão a São Jerônimo. Se nós temos a Bíblia no dia de hoje, que é usado tanto por católicos como por todas as outras religiões, nós devemos a São Jerônimo, que fez esse lindo trabalho de tradução. Então, vamos lá. O Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu ainda não melhorei muito da minha voz. Então, peço até desculpas porque esses últimos programas ficaram um pouco comprometidos. Quem tem essa gripe forte sabe como que isso funciona. Mas fiz, consegui fazer com muito carinho para você, para a gente encerrar esse mês de setembro. E no mês de outubro vou estar muito melhor para a gente poder gravar e fazer uso dessa palavra. Jesus vai dizer aos discípulos que ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus deixa muito claro da realidade do seu sofrimento. Jesus, ele não foi um aventureiro no projeto de Deus, na missão de Deus. Ele não assumiu essa missão acreditando que seria só coisas boas. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes quando nós vamos vivenciar a nossa fé, nós vamos ali trabalhar nas coisas de Deus, nós achamos que só teremos alegria, só teremos bênçãos, só teremos vitórias. Mas na verdade não, nós temos ali muitas e muitas dificuldades. Nós teremos ali sofrimento, nós teremos ali tribulação. E como é difícil isso? Como é difícil lidar com toda esta tribulação? E quando nós não temos esta consciência, nós até abandonamos a nossa fé. brigamos com Deus, ah, Deus não existe, se Deus me amasse eu não estaria passando por isso. Não, Deus te ama sim, né? Deus, ele cuida de você sim, só que na vida nós teremos tribulações, mas precisamos confiar para vencer. Então aqui Jesus, ele está dizendo que ele vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não compreendiam, como? Como que o nosso rei vai ser entregue nas mãos dos homens, né? O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de perguntar sobre o assunto. Então, a dificuldade de entender que o nosso, que o projeto de Deus envolve também ali, né? Algumas dificuldades. E o projeto de Deus envolve ali também outras situações que não são tão agradáveis. Imagina se caminhar com Deus nos deixasse livre de todo sofrimento, não existiria ninguém ateu. Não existiria ninguém que iria ficar longe da fé. Mas a gente vai entender que o bom, a maravilha de caminhar com Deus é porque ele nos ajuda nas tribulações e ele nos concede outras bênçãos e outras graças. Essa é a grande maravilha. Por isso, nós não devemos desistir dessa caminhada ao lado de Deus, né? Finalizando esse mês de setembro, que Deus seja a sua força e a sua proteção. Que você possa agradecer a Deus por tudo que Ele fez em sua vida neste mês. E eu, novamente, agradeço a todos os testemunhos. Todos os testemunhos que foram, né? Todas as maravilhas que Deus realizou. E que a gente possa sempre contar e narrar as maravilhas de Deus na nossa vida. Vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Trigésima história, trigésima maravilha de Deus em minha vida, né? E vamos continuar, né? Pelo menos o nosso mês de aniversário foi um mês diferente. Nosso mês de aniversário foi um mês, assim, pra gente poder olhar quantas maravilhas que Deus já realizou e realiza. Eu agradeço muito por esse programa. E por esse programa chegar a tantos lugares, né? Quantas pessoas que falam, Padre, eu assisto você todos os dias. Esses dias eu tava com a mãe e a filha. A filha é pequenininha. E ela falou assim, Ai, eu assisto os teus programas. Eu vejo as tuas camisas. Eu falo, ah, hoje ele tá de camisa diferente. Uma menininha de, sei lá, oito aninhos, nove aninhos, né? Aí a mãe falava, ó, mas ela dorme. Porque eu coloco logo que chega de manhãzinha, e a gente fica deitadinho ouvindo. Aí ela fala assim, Que ela dorme, mas aí na hora do Pai Nosso, de olhinho fechado, ela fica assim, ó. Mas são várias histórias. E que gostoso, né? Que bom a gente poder ter esse espaço junto. Eu queria poder dar um abraço em cada um de vocês, né? Que assistem o programa. Eu queria mesmo, sabe? Eu sinto, mesmo que a gente não tenha esse contato, que eu tô aqui diante de uma tela, mas quando eu vou conversando com as pessoas, eu sinto esse carinho, né? E eu retribuo esse carinho. Retribuo me dedicando muito a esse programa. Pedindo muito a unção do Espírito Santo pra poder falar aquilo que Deus quer que eu fale pra cada um de vocês. Tá bom? Então, parabéns pra nós, né? Estamos encerrando hoje esse mês de aniversário, né? Com a trigésima história. Então, vamos lá. Quem vai contar essa história pra nós é a Maria Aparecida Dias Bono. Meu nome é Maria Aparecida. Quero deixar o testemunho das maravilhas que Deus fez na minha vida e na da minha mãe, Jandira, e do meu irmão, Walter. Em 2020, no auge da pandemia, minha mãe e meu irmão, que é especial, e moram no fundo da minha casa, eles tinham muito medo de contraírem COVID. Estavam completamente isolados. Não saiam há muito tempo. E mesmo contra a vontade dos dois, os levei para serem vacinados, pois se encontravam entre os mais vulneráveis à doença. Logo após a minha mãe tomar a vacina, começou a passar mal. E nós achávamos que poderia ser alguma reação, já que cada pessoa reagia de forma diferente. Pouco tempo depois, meu irmão também começou a passar mal. Levei-o ao médico que diagnosticou uma bronquiolite e iniciamos o seu tratamento. Só que essa bronquiolite, em vez de melhorar, foi piorando, piorando, piorando. Começamos a nos preocupar, pois estava com muita falta de ar e retornamos ao médico. Chegando ao médico, essa falta de ar se intensificou ainda mais. Era desesperador. Eu só rezava e pedia a Deus e a Nossa Senhora para zelar por ele, como já estava fazendo todos os dias em casa. Ele precisou ser internado para receber oxigênio, a princípio, em um quarto comum. Mas mesmo aumentando a quantidade de oxigênio, não conseguia respirar. Devido a piora do quadro, nos foi informado pelo médico a difícil notícia, que ele seria transferido para o hospital de Nossa Senhora, que na época estava responsável de cuidar dos pacientes com Covid. Nosso desespero foi ainda maior. O irmão que não gosta de sair de casa, prefere sempre ser o cantinho, teria que ficar sozinho e isolado em um lugar completamente desconhecido para ele. Infelizmente, não houve outro jeito. Chegando lá, foi confirmado que realmente estava com Covid e seu pulmão já estava, já se encontrava 80% comprometido, o que levaria a ser entubado. Um pânico me envolveu, já que tinha muita gente que estava sendo entubada, não resistia e morria. Por ele ser especial, o médico concordou que uma pessoa da família o acompanhasse por um tempo e foi tentando nos convencer que a entubação seria a melhor coisa a ser feita. Nos mantínhamos em oração, pedindo para Deus que cuidasse dele naquele momento tão difícil. Estava chegando em casa quando recebia a ligação do hospital, avisando que ele tinha sido entubado, mas que nós poderíamos ficar tranquilos, que tudo tinha dado certo. No período em que ficou entubado, todos os dias o hospital ligava para dar notícias e nós aqui em casa em oração, rezando, pedindo a Deus incessantemente pela sua melhora. Eu ficava como se estivesse conversando com o meu irmão, como se ele estivesse aqui conosco. Em seu quarto, eu coloquei uma de suas roupas e a Bíblia em cima da cama, abri no Salmo 91 e rezava todos os dias. Ficava rezando praticamente o dia inteiro, rezava as 90 salve-rainhas pedindo que Nossa Senhora o acompanhasse e protegesse no hospital. Foram nove dias de entubação. No oitavo, tentaram destubar, mas não conseguiram. No dia seguinte, tentaram novamente. Graças a Deus, tudo deu certo. Após o liberarem da internação no hospital Nossa Senhora, foi transferido para a Santa Casa. Chegando lá, foi só melhorando. Nós continuávamos sempre oração. Dois dias depois, ele quis comer, tomar banho. Então, a nutricionista chegou no quarto e nos disse que ele não conseguiria comer ainda. Mas mesmo assim, tentou. E para sua surpresa, ele conseguiu comer pão. Ela nos disse que aquilo era um milagre muito grande depois de tudo o que havia acontecido. Enfim, foi liberado para ir para casa. Durante o período de internação do meu irmão, minha mãe ficou ruim, mas com a graça de Deus foi melhorando, apenas sendo cuidada em casa. Foram várias as graças recebidas, pois, mesmo cuidando do meu irmão no hospital e de minha mãe em casa, mais ninguém da minha família contraiu o vírus. Fizemos vários testes. A pandemia foi um período muito difícil para muita gente. Sempre rezei por todos que se encontravam em sofrimento. Só tenho a agradecer a Deus por nenhum de nós aqui ter contraído, da minha mãe ter melhorado e do meu irmão ter saído sem sequela nenhuma. Agradecer por essas e por tantas outras maravilhas recebidas. Espero que meu testemunho de fé sirva para as pessoas confiarem sempre em Deus. Ele tudo pode. E eu acho que não tinha testemunho melhor para a gente encerrar o nosso programa. E eu falo que essa realidade da Covid, até para mim, ela é muito sensível. Eu tive também parentes, amigos, pessoas da igreja que faleceram da Covid, que a gente lutou, confiou, mas a gente fala que a última voz sempre é a de Deus. E eu também trabalhei nesse hospital Nossa Senhora, fazendo as visitas religiosas e vi coisas muito difíceis, coisas muito difíceis que eu sei que eu nunca vou esquecer. E eu lembro de um dia que eu havia chegado no hospital e eu fui, eram várias UTIs, e eu fui numa UTI, estava acabando de morrer uma pessoa, aí eu saí daquela UTI, fui para outra UTI, padre, corre, dá a extrema unção porque está morrendo. Aí cheguei numa outra UTI, já estava morrendo, eu sei que em menos de duas horas, cinco pessoas tinham morrido. E eu lembro que naquele dia, ainda, né, aquelas pessoas muito na negação, que eu lembro que eu cheguei no... Sabe quando você vai lá nesse hospital, tem uma capela também, e ali não... Ela estava fechada por causa da própria realidade da Covid, mas eu fiquei perto e falava, Senhor, nos ajude. Era visível no rosto de toda a equipe um cansaço, e ao mesmo tempo, não só um cansaço, mas uma dor, um desespero. A equipe ter que... A equipe ter que lidar, não só com a realidade da morte ali, mas ver a família em sofrimento. E ao mesmo tempo, o medo que a gente tinha. Com a nossa família. Não, foi... Foi um período muito difícil. Peço desculpas, assim, por me emocionar. Mas... É o que me alegra saber que a gente venceu, né? Obrigado. 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 Obrigado, Maria Aparecida, por poder fazer a gente lembrar desse momento, mas... Não lembrar somente da tristeza, né? Mas lembrar da vitória. E olhar para esse... Para essa nova realidade que a gente está vivendo. Perdemos pessoas maravilhosas. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, deve ter perdido pessoas especiais também. Mas eu costumo dizer que a gente não perde. A gente devolve para Deus. E todas essas pessoas estão lá, juntinho de Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Maria Aparecida, pelo teu testemunho. Deus abençoe. Amém. Amém.